O trabalho dos agentes de saúde nesse ano é bater de porta em porta e orientar a população. Dentro de casa, o cuidado é exclusivamente dos moradores. Dona Laudelina faz a parte dela. Eu zelo muitas coisas, não deixo nada de água nas plantas para encorar, não deixo sujeira nenhuma. Quando eles olham, acham que está certo, está tudo bem. E as plantinhas? É tudo no seco, não deixo nada encharcado. Dez minutos de vistoria por semana já é o suficiente para eles poderem eliminar toda e qualquer situação que possa ser um criador do mosquito transmissor do dengue. Lembrando sempre que o dengue é uma doença séria, é uma doença que também pode matar tanto a dengue, a zika e a chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. Dessa vez, a preocupação maior é com a dengue tipo 1, que nos anos anteriores representava apenas 2% dos casos, mas agora já representa pelo menos 30%. O sobretudo tipo 1 está ganhando força em uma região muito populosa, que é a região do entorno de Brasília. E obviamente que ela tem uma conexão viária com a região metropolitana de Goiânia e que ela é muito forte. Então a gente também pode ter esses números majorados, essa é a grande preocupação. A Secretaria Estadual de Saúde realiza a manutenção dos equipamentos de pulverização de inseticidas em criadouros do mosquito. Mas a população também deve descartar o lixo de forma correta e em local adequado, manter cisternas, fossas e caixas d'água sempre limpas, colocar areia no fundo dos vasos de plantas e manter os ralos e vasos sanitários que não são usados sempre fechados. Em 2020, já foram registrados 79.821 casos de dengue em todo o estado. Em Goiânia, foram 15.094, a parecida de Goiânia, 8.470 e a Nápoles, 6.729. A gente está com epidemia ainda no mundo de uma forma geral relacionada à Covid e a gente não pode deixar que essas duas doenças se agravem no mesmo momento. Então a ideia é exatamente essa, a gente evitar a dengue para a gente poder não sobrecarregar a assistência e a gente poder passar por esse momento de uma forma relativamente tranquila.